Carolina Loureiro, fala o que tu fez. Não vou falar. Fala. Estou muito mal com isso. Vamos lá buscar. Fala, fala Gui. Eu pus as nossas roupas todas sujas para o lixo. Aqui começa a nossa trip, ó. Olha quem está lá. Olha quem está lá. Nossa casa durante cinco dias? Quatro dias, vá. Hoje já está dentro de um dia. Adeus. Calma amor, tudo vai ficar bem. Sou o seu ponto de paz. Sou o seu ponto de paz. Calma amor, tudo vai ficar bem. Uh, agora sim. Agora estamos à procura de um pico para dormir. Estás falando como eu. Olha, tem uma marola, hein? Não é uma marambaia, mas tem uma marola lá, ó. Ali é onde a gente estava, entendeu? E aqui atrás é a casa. As pranchinhas, puxa e vira uma cama. Ah, porra. Facinho, ó. Já está valendo. Ei, pauzinho bom. Estamos em um carro. Que anda? O macaco é o carro que anda. Uma casa que anda. Somos dois em um até o final. Lá é a lua. Isso é mais lindo. E as estrelas dá para ver tudo. Só que aqui no vídeo não vai aparecer. Mas aqui sentadinho. O mar está ali na frente. Ah, não dá para ver. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Aê! Agora vai lá, sobe lá. Quero ver te subir. Tu trancou isso? Tranquei tudo. Quer dizer... Eu não tranquei, Jogi. Vai ser muito bom. Se a gente cair, a gente vai quebrar um violão. Uma prancha. Me... Boa noite. Dia 2. Vamos em frente. Cafézinho da manhã. Tem uma lua lá. Tem pescador. Está friozinho. A gente quebra a barreira. Passa do limite. Caso essa loucura se intensifique. Eu estou com você. Não vou te deixar. Quando a alma chora, o coração dizendo que achou. Vamos ensinar a surfista. Olha, tem uma ondinha, rapaziada. Tem uma ondinha. Para achar emprestada do brother para surfar aqui em Portugal. Muito louco essas rochas aqui para nos proteger um pouquinho. Do vento. Bora pegar as ondinhas. Até já. Carola Dareiro, 5 dias sem tomar banho. Está brincando. Mas a gente toma banho aqui fora mesmo, rapaz. Olha onde ele tomou banho. Choverinho aqui e pronto. E foi bom o banho. Você está filmando isso? Não. Não sei o nome daqui. Absoluto. Lindo, né? O que é isso, brother? No meio do nada. Nossa, velho. Que medo de elas caírem, cara. Vamos atrapalhar o caminho delas. Que doideira, mano. Eita, ficou para trás. Olha o tadinho. Não. Bora. Cara, que pico alucinante. Olha isso. Pede. Fala o desejo para a câmera. Tá embaçado aí? Mas tu fez o número 1 e o número 2? Boa, pretinho. Tu está me filmando. E estamos a chegar ao local onde vamos dormir. Aqui ao lado, não dá para ver, mas é um rio lindo com água transparente. Nossa, é muito lindo, velho. Tem um carinha lá que fica girando toda hora, né? Imagina. A mal-humorada que acorda. Você é mal-humorada? Como é que está se sentindo? Mal-humorada. É louco acordar no pico assim, né? Eu sou da Gui. Ah, filmei. Tá difícil aí? É, botar roupa de borracha é complicado. Vamos se divertir. Hoje está bom para aprender. Eu vou de filmmaker da mais nova e melhor surfista de Portugal. Calma, amor. Tudo vai ficar bem. Sou seu ponto de paz. Sou seu ponto de paz. Calma, amor. Tudo vai ficar bem. Sou seu ponto de paz. Sou seu ponto de paz. Meu condutor de serviço. Ele dirige muito bem. Já conhece muito bem as estradas portuguesas. Boa noite. Nossa última noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Carolina Loureiro. Fala o que tu fez. Não vou falar. Fala. Estou muito mal com isso. Vamos lá buscar. Fala, fala Gui. Eu pus as nossas roupas todas sujas para o lixo. Tinha dois sacos de lixo aqui. Só que um era lixo e o outro era nossas roupas sujas. Ela botou os dois no lixo lá da outra cidade. Cara, e agora? Vamos lá? E agora, preto. Aqui. Achou as roupas? Achou? Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Achou. Estava bem em cima, graças a Deus. Vibra! Achou as tua roupas? P****, compase... dá um tchau aqui, assim encerramos nossa trip pegando as roupas no lixo tchau